E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermonte, aqui é o curso de guitarra online. O vídeo de hoje, esse vídeo agora, eu quero falar sobre a importância de estudar guitarra sem efeitos. Então, não vai dar para vocês verem aqui, mas eu estou completamente sem efeitos, apenas o cabo e o amplificador. E aí, por que é importante essa questão de tocar sem efeitos? Porque isso remete a gente ao primórdio da guitarra, ou seja, o violão. Por que eu não faço tanta diferença entre guitarra e violão? Exatamente porque eu comecei tocando violão e eu percebo a guitarra muito similar ao violão. O que tem de diferencial na guitarra são os efeitos, obviamente. Mas para estudar, por exemplo, vamos estudar alguns arpejos. Então, por exemplo, isso daqui é um arpejo. Quando eu estudo sem nenhum efeito, eu sinto... Olha lá. Eu estou sentindo o som da guitarra. Está sacando? Essa... Opa! Por exemplo, aqui eu fiz um arpejo. Ré menor 7 mais. Então, é muito interessante da gente perceber as sonoridades. Ou então, por exemplo, Ré 7. Ou, por exemplo, estudar escala. Está vendo que eu sinto mais o som. E até a palhetada, né? Então, eu posso pensar melhor se o movimento da minha mão está legal ou se não está. Dependendo da forma como o efeito está colocado. Por exemplo, tem muita gente que usa demais o reverb e muito delay. Isso embola pra caramba na hora de estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar um fraseado. Isso aqui é de uma música, né? Esqueci o nome da música agora. Organology. Esqueci. Enfim, depois eu lembro, né? Mas, se eu coloco isso aqui numa distorção... Inclusive, aqui eu posso colocar a distorção. Mas... Ele já dá uma sujeirinha. Ele já suja um pouquinho. E o legal é que eu estou usando a distorção somente da caixa, né? E mesmo assim, eu consigo sentir a sujeira. Então, é muito importante que tu passes um período da tua vida... Tocando sem efeito. Somente o cabo. E é dessa forma que tu vai conhecer melhor as possibilidades que tu vai ter dentro da guitarra. E somente a guitarra. É diferente, gente. É diferente. Então, tentem praticar dessa forma. Principalmente na hora de estudar. Na hora de estudar técnica. Na hora de ter que tirar, às vezes, um solo que tem uma distorção. Então, por exemplo, estudar... Estudar o Sweet Iron Mime. Que muita gente... Eu falo muito o Sweet Iron Mime. Porque é um... É um... Enfim, um sonho de muita gente tocar, né? Então, estudar sem o efeito faz toda e completa a diferença para limpar o som. Beleza? Então, gente. Então, esse é mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Lembrem que o curso... O canal chegando a 10 mil inscritos. Eu vou sortear esse pedal. Que é o Tony Box Guitar Effects. É um booster. Que funciona como um drive também. Legal, gente. Na descrição tem o link do curso. Te convido a conhecer o curso. Um curso que realmente... Ele vai direto ao assunto e gera resultado. Por quê? Porque ele não tem mimimi. Ele não tem enrolação. E tem o meu suporte que eu estou presente na vida dos alunos. Não estou apenas na telinha dos módulos que foram gravados e tudo mais. Eu estou presente no WhatsApp. Nos e-mails. Enfim. Onde quer que seja o meio de comunicação, eu vou estar presente na vida dos alunos. É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL